Eu sou o lunático que se dane, sou eu que tô pagando, lunático que se dane, sou eu que tô virando. Obrigado. Tamo entrando nos stories? Tamo entrando nos stories dando um linguazzo deles dentro da nossa casa. Tamo jogando em casa, cruzada. Essa casa é nossa. Quero uma garota que já tem essa experiência. Não tenho razão pra me importar com o que os outros pensem. Não tenho medo de te dizer que essa garota pode ser você. Dente que tenha essa experiência. Não tenho medo de te dizer que essa garota pode ser você. Menos de 24 horas, cara. Pra abrir o show dos Gunstones. Pra mim que to esperando há 42 anos. E 2 meses. 42 anos e 2 meses esperando isso acontecer comigo. O João Pimenta que desenhou, ele tem uma completa conexão com o mundo roqueiro, com o mundo do rock'n'roll. Os livros, por exemplo, que tinham lá no estúdio dele eram livros das roupas do Bowie, das roupas dos Rolling Stones, das roupas do Elvis, então ele tem essa conexão, ele foi o primeiro que a gente pensou de cara. Ele olhou pra você e sentiu o astral. Graças a Deus, ele entrou na nossa, é muito querido e tal, agora já é nosso amigo e tal. Agora a gente tá bem vestido, eu quero ver tocar bem, né? Com essa corresponsa aí de abrir os Rolling Stones. Vocês foram caras que tocaram muito Rolling Stones, né? Sim, praticamente eles inventaram a banda. No começo da banda, quando não tinha o repertório completo de músicas próprias, a gente tocava Rolling Stones e Beatles. Era uma brincadeira e virou a abertura de um show? Como é que é? Exatamente, nem a gente tá acreditando até agora, porque ainda mais na nossa cidade, sabe, abrir os Stones. A gente tá meio bobão assim, sem saber o que falar, porque é nervoso demais. Uma hora pra se fazer bonito seria essa, né? Qual é o teu cara, assim, Kate Richard do mundo? Ah, é meio difícil, né? Mas, pô, o Kate Richard é a personificação do rock'n'roll, né? Se tiver que botar assim, qual é a pessoa mais rock'n'roll do mundo, é o Kate Richard, né? Não, caiu, a gente tá nervoso. Inclusive, sábado eu tava num show com o Boizinho ali, lá em São Paulo, ele me lembrou. Cara, eu tô lembrando que o nosso primeiro show a gente abriu com uma música dos Rolling Stones, e eu vi, eu digo, é mesmo, a gente abriu, o primeiro show do Cachorro Grande foi em Sapiranga aqui, e a gente abriu tocando Rolling Stones. Sapucaia, Sapucaia. De Sapucaia para os Stones. É, não, absurdo, a gente não tá acreditando ainda, é muito bom pra ser verdade. É uma das nossas bandas favoritas, é uma banda de rock'n'roll de todos os tempos. Pessoal, inventei tempo, a ciência com as suas inibidas. Mas deixei o saco, agora eu quero só mulheres vividas. Na cara dura vou te dizer que essa garanta pode ser você, desde que tenha essa experiência. e aí e aí Aia Fica tarde Nós vamos tocar aqui nos Rolling Stones, talvez já a hora de passar, de acontecer isso no meu time, no meu estágio, na banda pretileta O que a gente pode querer alcançar? Nossa carreira que é privando, acaba agora Obrigado, obrigado, muito bom ver, bom show pra vocês Cabelo! Querem matar aqui Leve o copo, leve o copo A Bíblia A Bíblia O que é isso? O que é isso? O que é que vou dizer? Você não sabe o que é verdadeira Você não viu o que aconteceu Com a mente galera do Rock'n'Roll O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.